Olá! Olá, minha gente! Estou de volta hoje para contar a história do Engenho. Em verdade, não sou eu que vou contar. Em verdade, são os personagens Maria, Maria Olia, e Dona Epifânia, que está ali. Para nos ajudar, eu trouxe um quadro com a minha tia Nilda, não sei se vocês estão vendo aí bem, e veio ajudar a contar a história do Engenho do Meio. Então começa agora. Maria, você está vendo aquela senhora ali, com um lenço branco na cabeça? Estou vendo. Quem é ela? Ela é a matriarca do arruado. Dona Epifânia dizia isso. Vamos lá conhecê-la? Vamos! Olá, Dona Epifânia. É a senhora matriarca do arruado? Bem, deixa eu falar com ela melhor, Maria. Você fica sentadinha e ela vai contar para você a história da rua. Eu sou sim, Maria. Eu sou, é porque quando vem-se. Eu nasci em 1870 nesse Engenho. Era um Engenho movido a dois. Esse que vocês estão vendo aí, é com a roda d'água. Ele não era movido a luz, era movido por uma levada, que é um rio artificial. que os donos do Engenho abrem para que desviem a água do Engenho e que cheguem na roda d'água que está ali. E faço girar a roda, a roda, faz girar o monjolo e o monjolo esbagaça a cama e sai o caldo. Depois, o caldo é ferrido a altas temperaturas na fornalha, em tachos de bronze em cobra, uma liga de bronze em cobra. Vai passando de tacho para tacho até dar o ponto de mel. A partir daí, ele começa a purgar o açúcar para ser refinado. Eu alcancei isso sendo feito por escravos. Eu ainda alcancei o finalzinho da escravidão. Eu me casei em 1890 e nasci em 1870. Então, naquela época, eu conheci muitos, tinha muitos amigos que foram crianças comigo escravos. Meus pais eram libertos e eu também. Entendeu, Maria? E o Engenho tinha uma casa grande, que está aqui. Era parecida com essa, só que aqui está no alto, a nossa casa grande era no plano. Tinha uma capela que era dedicada à Nossa Senhora da Ajuda, que aqui no Brasil é Nossa Senhora Auxiliadora, mas em Portugal é Nossa Senhora da Ajuda. Parece, né? Ajuda com auxílio. Bem, e vocês veem aqui o canavial do Engenho. Um canavial muito grande, que tomava conta de tudo por aqui. Certo? Deixe-me ver aqui. O carro de boi. Tinha muito boi. E aqui tem um carro de boi com os trabalhadores, com os trabalhadores carregando de cano para levar a cana para... Cervada d'água. Certo? Isso era um engenho, um barro avermelhado que chama terra roxa, ou roja, né? Chamava roja ou roxa. Mas que roja é vermelho em espanhol. É o maçapê. Essa terra fértil que tem ainda até hoje. Pois é. Este é o Engenho. É? Que deu lugar à ursina. Mas eu conto a história da ursina em outra oportunidade. Muito obrigado a todos e a todas. Eu creio que a história do Engenho está mais ou menos arrumada, né? Depois eu conto a história da ursina, que eu também conheci quando saiu o Engenho para a ursina. Tchau. Vem, Maria, dá tchau. Tchau, tchau, tchau.